E aí galerinha estamos aqui com mais um vídeo aí para o canal uma roça no meu quintal Galerinha, estou mostrando aqui para vocês hoje a minha criação aqui do porquinho da Índia Deixa eu mostrar aqui em cima pessoal Você que gosta desse conteúdo, aqui no canal galerinha nós mostramos tudo sobre roça né As nossas aves que a gente tem, os bichinhos, falamos também de frutíferas né Damos muitas dicas, chocadeiras, muita coisa boa pessoal Se você gosta desse conteúdo se inscreva no canal, ative o sininho em todas para receber os nossos vídeos E não esqueça de deixar aquele like abençoado né Que ajuda muito aí pessoal no crescimento do nosso canal E hoje pessoal quero mostrar para vocês aqui né A criação do porquinho da Índia mais uma vez galerinha O que nós vamos fazer? Eles estão, está muito sujo, vocês estão vendo que está sujo, nós estamos limpando né E nós vamos fazer uma mudança pessoal, nós vamos colocar eles dentro da gaiola Porque eles estão aqui dentro pessoal, desse caixote aqui ó Onde a gente colocava a cordona chinesa né Aquele casalzinho da cordona chinesa E eles estão muito distantes de nós, fica aqui em cima da laje né Em cima do terraço E eu estou sentindo aí que eles estão ficando pessoal Muito, como é que eu vou falar, brabo Porque não está vendo a gente, só vê a gente quando sobe aqui Então pessoal, por enquanto ainda Que eles não estão tendo filhote Nós vamos estar trocando eles, vamos estar botando eles numa gaiola pessoal Só que eu estou preocupado aqui com uma coisa aqui Essa preta e branca aqui pessoal, ela é fêmea Agora eu estou aqui pessoal, achando que ela está grávida Por que pessoal, vou mostrar para vocês Estou achando a teta delas grande, que não estava assim E já estou achando a barriguinha dela grande pessoal Vou estar tirando aqui e vou estar mostrando para vocês Tá bom pessoal, e vocês dizem aí pessoal, deixem no comentário Se ela está grávida ou não, beleza? Deixa eu tirar ela aqui agora Está vendo, a gente pega, ela fica gritando Ela não estava assim no começo pessoal Eu quero deixar ela mais perto da gente Para não ficar tão braba assim Olha aqui pessoal, olha a barriga dela Está vendo? Olha as tetinhas dela, ela não estava assim aparecendo As tetinhas dela já está aparecendo E olha o tamanho da barriga pessoal Está vendo? Já está com a barriguinha também grande pessoal Eu estou achando que ela está grávida Está bom? Estou achando que ela está grávida Mas ela vai ficar aqui, ela vai ficar agora mais mansinha Que vai ficar perto da gente Então eu já vou aproveitar, vou pegá-la aqui Vou colocar aqui dentro da gaiola pessoal Tá bom? Olha, eu vou botar dentro dessa gaiola aqui Por enquanto pessoal, não vai ficar aqui Tá bom? Ela vai ter, eles vão ter um espaço maior Tá bom? Maior do que esse aqui, o espaço que eles vão ter Mas por enquanto eu vou estar colocando ela aqui pessoal Eu estou achando que ela está grávida O que vocês acham pessoal? E outra coisa, nós queremos dar um nome para ele e para ela Desde que nos comentaram Tá bom? Para a gente estar colocando o nome O nome que a gente vai ser mais bonitinho A gente vai estar colocando para elas Tá bom? Já está comendo aqui Agora vamos pegar o macho Esse é um macho também Muito bonito pessoal Quando eles chegaram aqui Eles não eram assim brabo Né? Como eu falei Como está longe da gente Não está vendo a gente todos os dias Aí está ficando desse jeito Quando a gente vai pegar pessoal Entendeu? Então vamos fazer eles ficarem mansinhos aí pessoal Beleza? Vamos estar pegando aqui agora ele Mas o engraçado é que não morde pessoal Não morde Tá bom? Está vendo? Está brabo Está brabo pessoal Porque não vê a gente Só vê a gente quando eu vou colocar comida Aí fica brabo Está vendo? O machão Esse é o machão Bonito Bem bonito Maracete filhote Bem bonito aí né pessoal? Vamos estar colocando aqui Tá? Pessoal Ficou um pouquinho apertadinho Mas quando eles acabaram de comer Aqui As verduras Legumes Hortaliças Que nós colocamos para eles A gente tira isso daqui Tá bom? E nós colocamos a ração Colocamos a ração Tá bom? A gente tira As verduras Legumes Hortaliças E colocamos a ração Tá bom pessoal? Uma vez ao dia A gente coloca isso daqui Tá bom? Então pessoal Esse aí foi mais um vídeo Que nós recebemos para vocês Pessoal Não esqueça aí de deixar Nos comentários Se realmente ela está grávida Né? Que eu estou achando Que está grávida Porque a maminha Não estava aparecendo Daquele jeito E estou achando um pouco A barriguinha dela Grande também pessoal Tá bom? Não esqueça de deixar aí O teu like Que ajuda muito No nosso crescimento Compartilha com seus amigos Deixa aí pessoal Os seus comentários E até o próximo vídeo Galera Agora vai ficar perto da gente A gente vai deixar a galera Perto da gente Da onde a gente passa Onde está passando gente Toda hora E com certeza Eles vão ficar Pessoal Mais manso A gente vai poder pegar Fazer carinho neles Né? Como todo mundo gosta de fazer isso Né? Com os bichinhos Então fica com Deus Deus abençoe a todos Até mais pessoal